Estima-se que metade da população sofra com essas dores de cabeça. E a gente vai então às ruas saber se realmente as pessoas passam por esse problema e o que elas fazem para aliviar. Ao contrário do ditado, quem não é visto não é lembrado, a dor de cabeça não é vista, mas sim é sempre lembrada. E não há quem não saiba o que é esse incômodo. Tem dia que ela não precisa nem avisar, ela vai aparecer. É batata. Tem várias situações, às vezes chegando em casa depois do trabalho, no meio do trabalho, às vezes ela tem o sintoma aqui na parte de trás, às vezes parece ser no olho. Tem mais calor também, muito trabalho, aí você começa a ficar com a cabeça doendo.